Boa tarde, eu sou a Adenúria, educadora da fábrica de feitura da Vila Fulisar e atendente do Brasileiro. Hoje nós fizemos uma fera, com um alto movimento de areia e cola, tá? E é isso aí, vamos começar, pessoal. Aqui eu já fiz o fundo, então eu usei a tinta azul, cenúlio, branco, um pouquinho de laranja e vermelho, né? E vim fazendo o fundo da tela, né? Que é o sombreado, o fundo, e tal. Então, esse tá em verde, né? Tem verde de folha, verde de marca, verde de musgo. Então, vamos lá. Então, nós vamos pintar aqui a tarta, vamos fazer a tarta, tá? Vou pintar. Um pouquinho de fértil. Grande. A tinta é a outra, tá? A tinta é a outra, tá? Vou dar um pouquinho de fértil, né? A tinta é a ratação, né? Aqui vamos ensinar um pouco. E a tinta é a ratação. Vamos fazer a tinta é a ratação. Aqui vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O telhado, nós vamos precisar de uma cola. O telhado, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vou passar uma colinha aqui, ó. Com o pincel. Esse daqui é a casca do coqueiro, tá? Vamos com o pincel, ó. Vamos colocar aqui, uma pegadinha. Dá uma... Vou jogar nele, ó, tá? Vai ficar bem coladinha aí. Aqui, nós vamos fazer assim, ó. Passar um cubitinho. E com o pincel, ó. Sozinho pra colar aqui, ó. Tá? Agora, a árvore. Vamos já ensombriando a árvore, essas coisas, porque o tempo é curto. Aqui, nós vamos fazer uns batidinhos, ó. Um pouco de vermelho. E aí... E aí... Aí vem de vocês, da cor que vocês quiserem, colocar aí nas suas plantinhas, no jardim. Com o pincel zerinho, vamos pôr um pouco de sepia aqui, ó, fazendo umas uninhas, aqui assim. Agora, vamos fazer uma... Uma garcinha voando aqui, tá? Uma garcinha voando aqui. O rio, tem uma aguinha aqui, vou passar um pouquinho de gelzinho, pra dar uma... Um pouquinho de gel, pra ficar uma transparência, tá? Você pode trabalhar com acrílico também. Preciso só ser... Vou colocar um pouquinho de gelzinho aqui. Um pouquinho. 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 Um pouquinho reallyzinho, tá? seguinte, você põe um pouquinho de areia já tratada, você pode comprar aquela areia para aquário, tá? Aqui já tem um pouco de cola, você coloca a cola branca e faz a mistura, tá? Dá uma misturada, até ela virar aquela massinha, mais um pouquinho. Você pode comprar elas coloridas ou assim, da maneira que você quiser. A pessoa já vai comprar colorida, tem a verde, amarela, as cores vermelhas, que dão um real se bem legal, tá? E aqui também você pode tingir, tá? Essa areia comum. Ó, tá? Que foi essas, essa simorra, essa montanha, tá? Aí você vem de você, tá? Aqui tá o nosso trabalho, você pode fazer mais alguns detalhes que você quiser, tá? Então, uma boa tarde pra vocês e até o próximo vídeo.